Música Ok pessoal, a reportagem da Rádio Cultural FM do blog Repórter que chegou primeiro veio até o município de São Vicente Ferreira, que é a terra da uva, da banana e da goiaba vai acontecer nesse domingo, dia 18, um evento denominado Pedal Amarelo vamos conversar com o Luiz Felipe, que trabalha na Secretaria de Ação Social a secretaria que através da Prefeitura Municipal está realizando esse evento Luiz, é um prazer recebê-lo conosco, esse evento já aconteceu ano passado e teve bons resultados, bons frutos, bom dia Bom dia Luiz, é uma satisfação ter você no nosso município agradecendo o nome da nossa secretária Noane e do prefeito Marconi Santos que sempre se preocupa em disponibilizar eventos assim desse tipo para proporcionar uma qualidade de vida melhor aos habitantes do nosso município ano passado a gente teve esse evento, foi um sucesso, graças a Deus e teve uma boa adesão de participantes o principal objetivo desse evento, tendo em vista que o mês de setembro é o mês de combate ao suicídio, então esse evento é para salvar vidas com certeza, a gente sabe que infelizmente ainda existe um grande número de suicídios e esse evento ele vem para justamente trazer uma motivação e mostrar ao pessoal que o ciclismo é uma atividade física que ajuda bastante para combater ansiedade, estresse, depressão então a ideia desse evento é conseguir fazer isso e trazer essa ideia afinal às vezes a pessoa está com depressão e a gente nem sabe, a pessoa está sorrindo mas no fundo está triste e a ideia é essa, juntar a população para conhecer as belezas do nosso município para ajudar o próximo e assim, trazer uma qualidade de vida melhor a todos os habitantes daqui para quem quer se inscrever para o pedal amarelo ano 2 em São Vicente Ferro qual é a forma de fazer a inscrição? Luiz, é muito fácil, a gente vai disponibilizar o link e vai ficar disponível até o dia 15 desse mês, de setembro, e você pode ir lá gratuitamente fazer a sua inscrição nas páginas da prefeitura vai estar disponível esse link vai estar na página da prefeitura e no Instagram da Associação Social muitas pessoas poderão ser inscritas não só de São Vicente Ferro mas também pessoas de outros municípios, vizinhos exemplo do ano passado, podem se inscrever e vir participar com certeza, qualquer pessoa de qualquer lugar que queira participar seja um amante do ciclismo, ou que queira só passear e conhecer nosso município as inscrições estão abertas Nesse domingo começará de que horas a concentração? Começa cedinho, às 6 horas da manhã, a gente vai estar ofertando o café da manhã maravilhoso, o ano passado também foi ótimo, esse ano vai ser melhor e a partir das 6 horas aqui na frente da Secretaria de Assistência Social a gente vai estar aqui com esse café da manhã E a concentração em frente à sede da Secretaria e vai ser aproximadamente quantos quilômetros percorrido? Luiz, é um percurso de 33 quilômetros 33 33 que é considerado um percurso intermediário E para as pessoas que virem participar, além do café da manhã também irá ter parada, irá ter cuidados com as pessoas? Ah não, com certeza, será ofertado 6 pontos de hidratação ofertando água para o pessoal que estiver fazendo o percurso e para finalizar a gente vai ter um almoço para todos os ciclistas participantes Lembrando também, Luiz, que no final a gente vai ter um sorteio solidário e é fácil de participar, só você contribuir com 2 quilos de alimento que será revertido para as famílias carentes do nosso município Então quem participa do sorteio doa 2 quilos de alimento e vai estar ajudando ainda pessoas necessitadas Ah não, com certeza, além de participar desse evento, que já é um sucesso vai poder contribuir com a alimentação do próximo, fazendo o bem Os primeiros inscritos, eles serão contemplados com alguma premiação? Com certeza, os primeiros 300 inscritos terão direito à medalha Então vocês também estão fazendo camisa ou quem quiser vir padronizado do seu modo, pegar sua bicicleta, sinta-se à vontade Quem tiver aí o seu grupo de ciclismo, que geralmente o pessoal organiza grupos pode vir com a sua turma, vai ser bem recebido aqui O percurso você já falou que são de 30 quilômetros aproximadamente Mas quem não conhece São Vicente Ferreira, será diretamente esse percurso dentro do próprio município? Com certeza, a gente vai sair daqui da sede, indo até o distrito, achando esquecido fazendo todo esse percurso, passando por Sirigir e voltando para a sede Lembrando que ano passado, a gente estava com esse trajeto São Vicente, deixando esquecido, era a estrada de chão batido Graças a Deus, esse ano já vai ter o asfalto, vai proporcionar um conforto maior para quem vier participar E está presente também o pessoal da saúde, no momento que vai estar acontecendo o ciclismo Com certeza, a gente vai ter a equipe da Secretaria de Saúde dando aquele suporte Caso ele tenha alguma eventualidade ou alguma urgência, eles vão estar lá de prontidão para dar esse suporte necessário Para quem gosta de som, vai ter algum carro de som também? Vai trazendo alegria para as pessoas? Com certeza, o trajeto vai contar com esse recurso E no final vai ter uma atração musical para animar, que vai ser a culminância do nosso evento É uma surpresa? É um evento surpresa, é uma atração surpresa Agora eu lhe pergunto, quem gosta da uva, gosta da banana e gosta da goiaba Vai ter o suco, um doce, algo desse tipo com a cultura local da terra? Com certeza, a gente não pode deixar de fora as nossas raízes E vai ser ofertado, eu acredito que vai ser ofertado também produtos da terra Para valorizar o que nós produzimos aqui E para quem vier de fora conhecer um pouquinho da nossa cidade A expectativa é de quantos inscritos? Vocês têm uma média? Luiz, eu acredito que em torno de 300 pessoas Aproximadamente Essa foi a média mais ou menos do ano passado Eu acredito que um pouquinho mais esse ano Então, repetindo aqui para que você está pensando em se inscrever Estamos ouvindo Ou até mesmo também assistindo O percurso começa às 6 horas da manhã A concentração e a largada é a de que horas? A partir das 6 horas da manhã a gente está aqui servindo o café da manhã Eu acredito que quando finalizar boa parte do pessoal aqui participar do Coffee Break A gente já inicia o percurso Por volta de meio-dia mais ou menos já está de volta? Luiz, vai depender um pouquinho Porque como é um percurso mais extenso Eu acredito que demore um pouco mais Mas é em média 1h30, 2h já está Então, Luiz, Felipe, queremos agradecer a sua participação E deixamos aqui os microfones Para que você possa reforçar o convite E mais uma vez A população vai vir participar Do Pedal Amarelo Ano 2 Em São Vicente Ferro Porque tem um ditado que diz Que ninguém é triste pedalando Ninguém é triste pedalando Luiz, eu queria agradecer mais uma vez A sua presença aqui e da sua equipe E dizer a vocês que estão assistindo a gente aí E ouvindo Que São Vicente está de braços abertos O prefeito Marcos de Santos Está de braços abertos para receber vocês da melhor maneira possível E venham conhecer um pouco da nossa cultura Da nossa arquitetura Nossas belezas naturais E lembrando Ninguém é triste pedalando Conversamos com o Luiz Felipe Ele que é da Secretaria de Ação Social Do município de São Vicente Ferro Falando sobre o Pedal Amarelo Ano 2 A reportagem é de Luiz Corrêa Com a colaboração do Vaninho Silva Convidamos você para participar Da segunda edição do Pedal Amarelo Que faz referência à campanha Setembro Amarelo De valorização à vida e prevenção ao suicídio O Pedal Amarelo será realizado No dia 18 de setembro Neste domingo Na cidade de São Vicente Ferro A concentração será a partir Das 6 horas da manhã Em frente à sede da Secretaria de Ação Social A inscrição é gratuita Porém haverá o sorteio solidário Que para você participar É necessária a doação de 2 kg de alimento Não perecíveis No pedal será ofertado Café da manhã 6 pontos de apoio para hidratação E finalizará com o almoço Para os ciclistas participantes Lembrando que esse pedal Terá 33 km de percurso Sendo considerado um pedal intermediário Não perca essa oportunidade Venha participar desse evento maravilhoso Contamos com você Nesse grande evento Abonn chiar nas pessoas Amém Música 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 Tchau.